Olá, meus amores, a paz do Senhor para todos, tá gente? Hoje estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vim com mais uma palavra da parte do Senhor e essa palavra, gente, ela tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje, com toda a tribulação, com toda a situação que estamos vivendo aqui no nosso país, tá bom? Então vamos refletir nessa palavra, não vamos duvidar nunca, porque Deus está no nosso barco, Deus está no controle de tudo, gente, então no tempo certo Deus vai estar abençoando, mas vamos continuar orando uns pelos outros, gente, orar pelos caminhoneiros, orar pela nação, porque quando a gente deixa Jesus entrar no nosso barco as coisas mudam, mas às vezes a gente quer resolver a nossa forma, a nossa maneira é quando tudo começa a desandar, tá bom? Sei que não é fácil, falar é muito fácil, mas se a gente dedicar um pouco do nosso tempo para meditar, para ler a Bíblia, para buscar o Senhor, Deus entra no barco e tudo está no controle dele, tá bom? Então não olhe minhas falhas, tá gente, aqui na leitura, vamos focar na palavra do Senhor, que essa palavra é tudo o que estamos vivendo hoje, tá bom, gente? Então não vamos duvidar nunca que Deus está no nosso barco, que Deus está no controle de tudo, tá bom? Então vamos para o vídeo, eu vou começar aqui lendo aqui em cima esse capítulo e versículo e Simão, que é Simão é Pedro, tá gente, antes de se tornar discípulo de Jesus. Então Simão respondeu, né? Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu és quem está dizendo isto, porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Lucas capítulo 5, versículo 5, versículo 5, há uma história no evangelho de Lucas, onde Jesus pegou emprestado o barco de Pedro para pregar as multidões. Quando acabou de falar, disse a Pedro, vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para pescar. Lucas capítulo 5, versículo 4. Pedro respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu és quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Versículo 5, sinceramente, acho que Pedro quis apenas respeitar a Jesus dizendo, olha Jesus, você é o cara. Não concordo muito com essa expressão aqui, tá gente, mas isso aqui já é uma opinião de uma pessoa falando o que acha que Pedro queria falar, tá bom? Então, quando se trata de teologia, quando se trata de nos dizer sobre Deus, você é a autoridade. Nós respeitamos, mas não tem intimidade com o mar, ok? É como se Pedro estivesse querendo falar isso, né? Que eles respeitavam a Jesus, mas Jesus não tinha intimidade com o mar. Era o que Pedro achava, o que Pedro estava querendo dizer, né? Você não conhece as águas como nós, né? Eles se achavam pescadores e como eles eram pescadores, ele entendia de tudo ali. Então, a gente às vezes acha que entende, mas a gente não entende de nada, a gente não sabe de nada. Quem nos dá sabedoria é o Senhor. Aí é quando a gente tem que ser humilde para reconhecer a grandeza do Senhor. Então, foi quando Pedro falou, né? Então, Pedro prostou-se diante de Jesus e disse, Afaça-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Ele não se sentiu digno, né? Depois de questionar tanto e ter pegado tanto peixe que o barquinho quase afundou, que não se sentiu digno do Senhor, né? Então, pediu para que o Senhor se afastasse dele por conta do pecado. Isso é no versículo 8. Então, Jesus disse, não tenha medo. De agora em diante, você será um pescador de homens. Foi quando Deus o tornou discípulo. Versículo 10. Isso tudo acontece, gente. Então, é como agora vem o resumo, né? Isso tudo acontece porque Jesus estava no barco de Pedro. Pedro, ele está a bordo do seu barco também? Então, quer dizer, Jesus estava no barco de Pedro e deu tudo certo. Então, será que Jesus também está no nosso barco para que nossa vida venha andar para frente e venha dar certo também? Então, vamos abrir nosso coração, nossa mente, se entregar ao Senhor e deixar ele também estar sempre no nosso barco, está sempre do nosso lado, porque vem as tribulações, vem as turbulências, vem a tempestade, mas Jesus continua firme. Então, é isso, gente. Vamos continuar firme, vamos continuar orando e buscando ao Senhor, que é quem tem tudo de bom para nos dar, tá bom? Então, Jesus vai forçar a entrada, Jesus não vai forçar a entrada no seu barco. Então, Deus deixou o livre-arbítrio, ele não vai forçar nada. Então, se a gente não deixar, não tem como a gente cobrar também de Deus. Então, primeiro, para a gente poder cobrar alguma coisa do Senhor, a gente tem que deixar ele entrar, ele agir na nossa vida. Então, Jesus não vai forçar a entrada no seu barco. Ele irá lhe pedir para subir a bordo, é o que ele faz todos os dias, mas a gente, sem perceber, vai ignorando. Ele quer estar no controle e guiá-lo através de sua vida. E é isso que o capitão vai dizer. Vamos atravessar para o outro lado. Marcos capítulo 4, versículo 35. Seja nessa vida ou na eternidade, um dia vamos entender por que essas tempestades vieram, as quais foram as suas finalidades. Então, um dia a gente vai entender, né? Aqui ou na eternidade a gente vai entender o porquê de toda a tribulação, de toda a tempestade que vieram. E quais foram as finalidades de cada coisa, de cada tribulação que a gente passou aqui na Terra. Mas até lá, temos que deixar Jesus viajar conosco através de nossa tribulação. Então, gente, acontece o que acontecer. Vamos deixar Jesus viajar conosco para onde a gente for. Porque aí eu tenho certeza absoluta de que tudo vai estar no controle. Venha o que vier, tribulações vão passar, porque a Bíblia fala que o mundo já está maligno. Mas, com certeza, também vamos ter recompensa. Então, quem espera no Senhor sempre alcança. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Amei essa palavra demais. É como eu tinha falado no vídeo anterior. Esse aplicativo tem sido uma benção na minha vida. Eu tenho lido bem mais a Bíblia. Então, vamos meditar mais na palavra do Senhor. E vamos orar mais por essa nação, gente, que realmente está precisando. Pelo que a gente tem visto aí, né, gente? Com essa situação que nosso país está passando. Vamos orar por essas bênçãos, esses caminhoneiros, que é quem movimenta todo o país. Então, vamos orar uns pelos outros, tá, gente? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. E aí E aí